Como que a gente faz, então, para ler essas documentações? Para ver tudo isso que foi gerado ali e exportar isso para conseguir entender de uma maneira geral. Digamos que agora eu cheguei aqui e a base já tem a documentação. Eu quero ver de todas as tabelas tudo que tem de documentação gerada aqui dessa base de dados DBA Onboard. Existem algumas formas de se fazer isso. Eu cheguei nesse script, desenvolvi esse script. Basta você executar ele, ele vai listar aqui para mim tudo que a gente gerou de documentação até agora. Note que ele deu aqui para mim 33 linhas retornadas, a última linha aqui é a linha 33. E aí eu vou, por exemplo, de uma forma bem simples também, clicar aqui nesse quadradinho aqui em cima do número 1. Ele vai selecionar tudo. Vou clicar aqui com o botão direito, copiar com cabeçalhos. Vou voltar aqui no Excel, vou abrir uma aba nova, vou dar um Ctrl-V, vou colar. Show de bola, já temos aqui. Então, vamos lá, vamos olhar aqui. Objeto database, database name DBA Onboard. Ele é um banco de dados, objeto database. Aqui na frente, base de dados oficial do sistema X. Segundo objeto aqui, ele é um objeto ou uma coluna, ele está preenchendo aqui o nome de view name, VW lista produtos, então ele é uma view. E aqui na frente, visão que lista os produtos ativos com suas categorias. Terceiro objeto, está preenchendo aqui a coluna proc name, então é uma procedure. Tem a descrição aqui na frente. Quarto objeto, terceiro objeto na verdade. Aí aqui eu já tenho preenchido o nome da tabela. Então, eu tenho aqui tabela TBCategoria, ela é da base DBA Onboard, TBCategoria. E na frente, tabela de cadastro de categoria de produtos. Linha de baixo, linha 6 aqui da planilha. Base DBA Onboard é a tabela TBCategoria e ela tem uma coluna. Coluna categoria da tabela TBCategoria. A descrição. A coluna COD categoria da tabela TBCategoria. Depois aqui, tabela Cliente, tem a descrição. As colunas da tabela Cliente, tem a descrição aqui embaixo. Perceba que já está tudo certinho na ordem. Tabela de pedidos, da base DBA Onboard. Tabela de pedidos, tem aqui as colunas. Todas as descrições aqui na frente também, eu tenho. Tabela de pedido e por aí vai. Perceberam como é simples? A gente gerou tudo de uma vez ali os scripts, executou no banco. Depois, com um único select, eu consigo facilmente aqui exportar para uma planilha do Excel, por exemplo, como essa daqui. E já tenho rapidamente aqui uma visão com detalhamento de cada um dos objetos, tabelas, colunas, do próprio database. Posso incluir também Primary Key, chave estrangeira, que é a Foreign Key. Posso incluir os usuários e por aí vai. Tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você precisar documentar dentro do seu ambiente de banco de dados SQL Server.